Micro e pequenas empresas foram responsáveis por aproximadamente 70% das contratações em junho deste ano. De acordo com o Sebrae, são mais de 37 mil pequenos negócios só em Governador Valadares e região. Balança a reportagem. Os dados foram divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e analisados pelo Sebrae. Em Governador Valadares, micro e pequenas empresas também se destacam no cenário que anima muitas pessoas. O Addison é dono de um pequeno negócio na cidade. Segundo ele, a loja foi aberta há pouco mais de dois anos. O empresário conta como foi sobreviver em meio à pandemia, que ainda não acabou. Pelo fato das pessoas ficarem mais em casa, algumas pessoas, não algumas, mas muitas pessoas, o que elas fizeram? Arranjou o pet, um cachorrinho, um gatinho, um passarinho. Então, o nosso mercado cresceu. E outro fator também que nos manteve, que nosso trabalho era essencial. A gente não podia fechar. Esse fator que nos manteve de pé e o crescimento do mercado pet foi o maior que teve no período da pandemia. O movimento segue numa velocidade menor. Mesmo assim, ele reforçou a equipe. A gente precisa manter a qualidade do nosso serviço, entendeu? Até mesmo para mantermos no mercado, qual que vai ser o diferencial? Uma boa prestação de serviço, entendeu? Então, é uma estratégia nossa manter a boa prestação de serviço para mantermos o mercado. O Paulo Ricardo é um dos funcionários da loja do Addison. Ele disse que é muito benéfico trabalhar em uma pequena empresa, porque o horário é mais flexível e ainda consegue resolver alguns compromissos particulares. Para ele, novo trabalho é uma nova oportunidade. Para mim, isso é bom. Eu não tinha flexibilidade de nada. Não tinha horário. Ficava mais a mercer da empresa mesmo. Eu era mais puxado. De acordo com o levantamento, as pequenas e microempresas foram responsáveis por 7 de cada 10 vagas de trabalho criadas em julho de 2022. Isso quer dizer que o segmento mantém o ritmo na geração de empregos registrado nos seis primeiros meses deste ano. O analista do SEBRAE, em governador Valadares, destaca o que representa o crescimento de empregos gerados pelos pequenos negócios para a economia do Brasil. Os pequenos negócios são grandes vetores econômicos para a economia brasileira, para a pujança da economia brasileira. Tanto que dos empreendimentos abertos no Brasil, 99% são pequenos negócios. E também esse número é muito representativo quando falamos de geração de emprego. Hoje, sete em cada dez empregos gerados provém de pequenos negócios, o que exemplifica essa pujança, essa potência do pequeno negócio enquanto um vetor de transformação econômica no Brasil. Em Valadares e região, existem mais de 37 mil pequenos negócios. Ramon fala sobre os dados de faturamento. Então, é também um número muito representativo, porque a maioria das empresas instaladas em Valadares e nos municípios ao redor são pequenos negócios, que englobam nessa conta também aqueles microempreendedores individuais, que também são bastante numerosos, e também as microempresas e empresas de pequeno porte. Com isso, nós temos esse grupo formado por empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano, que é o que a gente chama de micro e pequena empresa. Então, esse é o grupo que mais emprega no Brasil e certamente aqui na região também.